E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Gleice Monjardim No vlog de hoje vocês irão acompanhar o primeiro casamento de Isaac Luiz Pois é, hoje é 24 de setembro de 2022 e Isaac tá completando 4 meizinhos E aí nós vamos pra um casamento de um amigo de Jean E eu quero mostrar pra vocês como que vai ser o casamento O objetivo é esse, é mostrar pras mamães que assim, por mais que a gente saiba né Que viajar com criança é complicado, dá trabalho, mas que elas não deixem de sair Não fiquem trancadas dentro de casa, deixem de comemorar, deixem de curtir com amigos, com a família Entendeu? Esse é o objetivo, mostrar as dificuldades, mas mostrar que também é possível Eu não sei como é que vai ser, eu não sei se é hotel ou se é pousada, Jean que tá por dentro disso daí A gente vai meio que cobrir juntos, então assim, mas eu vou mostrar tudo Como ele vai se comportar lá no casamento, se vai chorar, se não vai, se vai curtir O que é que vai acontecer? Vou mostrar tudo pra vocês e o hotel ou pousada onde que nós vamos ficar Mas antes, bora lá que eu vou mostrar pra vocês as malas Porque gente, viajar com criança é muita mala, vamos lá Os dois já estão curtindo Já estamos prontos, aí ó, terminando de organizar aqui a baguncinha Jean já tá colocando ele no bebê conforto Aqui ó, nós estamos levando nossa roupa e a roupa de Isaac aqui dentro Essa daqui anda sempre com a gente, não tem jeito né Os sapatos, área de cosméticos, de beleza E Jean não tem como também, é o computador, a vida dele tá ali, né E aí, tudo certo? Vamos? Tá tudo certo Tá tudo certo E agora eu vou aparecer de cima Agora eu vou aparecer aqui embaixo Então vamos lá, vamos levar tudo pro carro Que a gente ainda vai almoçar Pra depois ir pro local Fica a quantos quilômetros daqui, amor? A cidadezinha? 90 quilômetros 90 quilômetros? Acho que é um distrito de Neopoldina e Acatuba Não conhecemos Falaram que é turístico É Então vamos lá, né Então vamos ver Vamos ver, né Vamos, filho Vamos ver, não vamos? Vamos a banana dele Porque ele já gofou, já, né Já tomou banho, já trocou Mas já gofou a roupa também, tá gente Por isso que tem que ir esse tanto de mala aqui, ó Já peguei minha comida Agora a Gleice foi lá pegar a dela E esse restaurante que tem aqui em Muriá é top, viu gente É o gaúcho Eu vou mostrar pra vocês a comida Aí, ó, eu coloquei uma leitora assada Aí eu pedi o rapaz cinco coraçãozinhos Acho que ele entendeu que era cinco dúzias Uma picanha com alho A comida que é muito boa, né, filho? A mamãe foi buscar comida? Foi buscar comida que vai passar pro leite E vai passar pra você? Foi? Gostoso Gente, olha o meu prato Só tem... Olha, carne de churrasco Queijo Linguiça E essa é meio apimentada Tropeiro Só coisa que... Olha, Diziano Tá uma delícia Nossa senhora Tá gostoso, amor? Demais Pô, mas é que no Gaúcho a comida é muito boa, né E você? Tá bolado, ó Bolado, bolado Eu não sei o que mesmo, tô bolado Tá com fome Aí, ó Bonito resolveu mamar Que ele é desses, né Tem que mamar antes de sair Olha só como que tá o carro, gente Olha Amor Oi Como que tá aí na frente? Tá bom Por causa que eu busquei uma palha italiana Dois showkicks E eu vou comer tudo Sozinho O quê? Sozinho? Você tá amamentada Ah, eu posso sim Falar roupa Beber conforto Mala Tá tudo aqui, ó Vamos que vamos, né Ó, nós chegamos no local da festa Aí deixamos o carro adicionado aqui E vamos lá pra pousada Olha Essa pracinha aqui bonita A cidade Eu não sei se é de cidade Distrito de Leopoldina Eu vou procurar me informar certinho Mas olha só É bem parecido com o Tiradentes Aqui no canal tem vários vídeos lá de Tiradentes Que nós fomos, passeamos Olha que bonito Muito bonito Essa aqui, ó É a Praça Santa Cruz Achei muito legal Bem... Tá vendo? As casas bem parecidas com lá Com Tiradentes Achei muito legal E vocês? Esse aqui tá bolado Como sempre, né Como sempre Filho, você tem que começar a sorrir O pessoal vai falar assim Gente, o que vocês fazem com essa criança Que ela não sorri? Falei, eu não quero sorrir Eu não quero Ah, eu quero um pouco Mas eu também não quero Eu sou de gêmeos Geminiano é assim Ó, essa é a entrada Nós estamos no número 23 Aí tem uma cama Uma cama de casal Uma cama de solteiro Aí é aqui, ó Tem esse aparadorzinho O frigobar E o banheiro Tudo bem simples Bem arrumadinho Tá vendo? Muito bom Agora só falta trazer o resto das malas Porque haja mala Isaac gostou da acomodação, né, filho? Gostou? O gorrinho aqui É o que eu gostei Ah, eu gostei mesmo Até que enfim, né? Eu gostei Estamos indo lá para a cerimônia A igreja é lá em cima A gente vai pegar o carro E dar a volta Olha essa roupinha, gente De suspeitório Bonitinho Social Camisinha social Vocês gostaram? É o look patrocinado da Fury Baby, filho? Coloca aí nos comentários Se vocês gostaram desse look Para o casamento É, olha só Coloca aí o look de mamãe Ai, meu Deus do céu Que, né, gente? E agora vamos lá Isso é uma coisa para amamentar E o papai? Cadê o papai? O papai está aqui também Devidamente trajado Por casório Cheio das bolsas O pai é o que carrega a bolsa E vamos lá então Vamos ver esse casamento aí Chegamos aqui na igreja Estamos só aguardando aqui Para entrar E o noivo mais lindo do mundo Está aqui, ó Esse é o Alan O boleiro da rocha É ele mesmo Olha o que eu vi aqui Valeu, meu cara Agora a gente vai mostrar para eles aqui Como está a arrumação aqui dos padrinhos Valeu, pessoal Divirta aí com o vlog da rapaziada É nóis Aqui estão os padrinhos aí, ó Esperando para entrar E agora a gente vai lá para ver a entrada Vamos lá? Vamos lá Vamos lá Vamos lá A quem foi trocar Esse daqui Foi lá no carro Se trocar O final feliz A gente veio para cá um pouco mais afastado Porque lá o tempo está bem alto Não dá para falar com você Mas a festa está muito top Tem que comer de tudo Eles estão de parabéns E o Isaac está amando aqui, ó Gente, o Isaac Achamos que ele ia tirar um cochilinho Depois ele já acordou e está aproveitando até agora Não deu de trabalho nenhum Nenhum, graças a Deus Tá vendo? Às vezes a gente deixa de sair de casa Pensando que o filho vai dar trabalho Pensando que não vai poder curtir a festa Eu estou curtindo horrores Eu estou curtindo horrores Não é, amor? E você? E você? Pois é, a festa está maravilhosa Vou mostrar para vocês um pouco da decoração aqui do lugar Está tudo lindo e top E ó, o Isaac está adorando, não é, filho? Olha lá Está gostando? Está conhecendo um monte de gente Saiu no colo de todo mundo Deixa eu mostrar para vocês Olha o bolo Olha que lindo, gente Muito bonito Olha só Ai, eu sou péssima de filmagem, né? Olha só que chique Muito bonito E eu já comi bastante, viu? Eu não posso beber, gente Até que está tomando um pouquinho, né, amor? Está bebendo um pouquinho, né? É a pousada aqui pertinho, gente Aí ele pode E eu dando os sucos Olha, que fofo Aí é assim, ó Isso aqui é uma parte Quando chegar lá na frente Eu vou tentar mostrar para vocês Porque não é só essa parte aqui não, tá? Vai até lá no final Vou mostrar como é que é Olha só, gente Olha lá, ficou lindo Tudo A decoração está impecável Olha que top Muito bonito Aí eu não sei se vai dar para vocês ouvirem, né? Porque tem uma banda tocando Ó Mas olha essa parte Que linda Aqui tem uma piscina Aí aqui, ó Sofazinho Deixa eu filmar mais para frente aqui Para vocês verem Música 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 Aí aqui, ó A festa vai até lá embaixo Tá vendo? É bem grande, olha Música Muito bom, olha Aí o burrito resolveu mamar, gente Música Deu fome, mamão 1h23 da manhã E a gente está saindo daqui agora Olha o bonito Ele está num sono pesado, pesado E ele ficou assim perto do som E não deu um trabalho Sério mesmo Eu não sei se é por que Isaac, né? Mas eu não tinha um problema Fui lá, dancei Jean também dançou Se divertiu E olha Ainda bem que a gente não deixou de vir, né? Por causa de Isaac, olha lá E depois ele vai assistir esse vídeo E vai poder ver que Ele estava curtindo todas Todas, todas, todas Pois é, foi muito bom Uma festa Estava top, 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 top Muito boa Nós vamos lá Para pegar o pai E aí, amor Vamos embora? Aqui, ó Quem não está aqui Isaac está querendo ficar mais, hein? Isaac, quer mais? Isaac quer ficar mais Com o Isaac, quer ficar mais? Não, Isaac, gente Está curtindo todas Já dá lá Aí, ó Vamos levar carrinho Não usou o carrinho A bolsa usou Carrinho não usou, não Ele não quis ficar no carrinho De jeito nenhum Foi, paixão? Só no meu colo Só no meu colo Esse aqui, ó Aproveitou todas Ela já desistiu dele, já Já desistiu 1h52 da manhã Acabamos de chegar Aqui, ó Nosso quarto Deixa eu mostrar Isaac Filho Você gostou da festa? Você gostou? Você dormiu o tempo todo? Mamãe já tirou seu suspensório Olha Gente, ele dormiu demais E agora eu estou com medo De ele não dormir Olha isso Amor E agora? Ele está querendo conversar Você vai ficar conversando Com ele enquanto eu durmo Tá Mas e os outros quartos? Conversa no mundo Ah, explica isso para ele Explica isso para ele Filho Nós temos vizinhos, tá? Temos vizinhos Você está tirando Você tem que conversar Baixinha Baixinha Ah Ah, tá Vai Uhum Eu quero ver O que vai dar isso hoje Vamos ver que horas Que a gente vai dormir Que horas que a gente vai acordar Dia seguinte ao casamento Já estamos indo embora Vou mostrar para vocês Onde que nós ficamos hospedados Que é a pousada daqui, tá? Ó A pousada é aqui de esquina Com a praça que eu mostrei Né? A Santa Cruz E é ali, ó É Quintal da Malu Aí foi nessa pousadinha Que nós ficamos Recomendo Muito boa E já estamos partindo Isaac ontem Ele foi o quê? Foi um divo Se comportou muito bem Que bom que eu vim Que eu pude aproveitar Porque ele não deu trabalho Nenhum 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 Sabe? Ele dormiu Ficou bem à vontade Aí o pessoal pôde conhecer ele Que só conhece pela internet, né? E aí Os colegas de Jean Os amigos de Jean Puderam ver ele Puderam conhecer Então foi muito bom E mamães Eu recomendo Não deixem de sair Ah, o filho está pequeno Porque vai dar trabalho Dar trabalho sim É verdade Tá? Mas É muito importante Esse período assim Se socializar com a criança Levar a criança para os lugares Você também, né? A mãe Para a mentalidade Para a sanidade mental da mãe Isso é muito importante Não deixem de fazer isso Tá bom? Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou desse conteúdo Não esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Para eu poder ficar por dentro de tudo Até mais Tchau Tchau, pechoão Tá dormindo E aí, amor Bora? Bora Vamos pra casa Tchau Até mais Tchau